Vamos falar um pouquinho de comida. Você sabia que o tipo de alimento que você consome ajuda a determinar a sua atividade cerebral? Você sabia que até o horário em que você costuma comer interfere no nível de açúcar no sangue? Talvez você saiba. Mas imagina como seria bom se todo mundo pudesse saber desde criança. O grupo de responsabilidade social da Unilever Best Foods pensou nisso e arregaçou as mangas para dar essa oportunidade de conhecimento às novas gerações de brasileiros. A Unilever já é uma empresa que trabalha dentro de um contexto integral de responsabilidade social. Só que a gente sentia falta de ter um trabalho mais voltado em termos de voluntariado e que os nossos funcionários pudessem estar se sentindo contribuindo com a sociedade na qual a gente está inserido. A partir de 2002, esse grupo definiu como foco de suas atividades o programa de educação alimentar. Os funcionários da Unilever Best Foods, uma das maiores empresas de produtos alimentícios do mundo, decidiram ajudar a comunidade a se alimentar melhor. O programa vai beneficiar os alunos da rede municipal das cidades de Pouso Alegre, Goiânia, Valinhos e São Paulo. Em Pouso Alegre, a primeira cidade onde vai ser implantado, os funcionários vão atuar em uma escola. Nas outras, quem vai desenvolver as atividades com as crianças são os professores e as merendeiras, depois de passarem por uma capacitação. O programa foi planejado para ser aplicado durante um ano letivo e dividido em nove módulos temáticos. Para tornar o assunto ainda mais atraente, a culinária está sempre associada à arte. A lenda da indiazinha mande, branca como a luz do luar, que deu origem a um alimento para toda a tribo. Assim começa a aventura das crianças para descobrir os segredos do corpo humano. A pintura indígena é o convite para um passeio pelas cores. Brincando, os alunos aprendem que o corpo reflete a história de cada pessoa. E para crescer com saúde, é preciso cuidar da higiene. A partir daí, mês a mês, os alunos aprendem sobre um grupo diferente de alimentos. Aos poucos vão descobrindo por que cada um é tão importante. E a cada aula, um novo artista é apresentado. Formas, cores, figuras trazidas de outros tempos, que agora passam a colorir a imaginação e o dia a dia das crianças. Elas vão descobrir que as brincadeiras mais simples e mais gostosas fazem história. Como as registradas pelo pintor Cândido Portinari. E há energia para tanta brincadeira. Motivo para falar dos carboidratos. Vão se intrigar com a obra enigmática e surrealista de Magritte. Vão estudar para que servem as proteínas. Quem sabe se impressionar com o tamanho das personagens do colombiano Fernando Botero? O que elas têm em comum? As gorduras. E se divertir com as montagens criativas que o italiano Giuseppe Arcimboldo fazia com as frutas, verduras e legumes. A essa altura, os alunos já sabem que esses alimentos regulam todas as funções do organismo. Eu gostei muito, de tudo. Quem não gosta de um bom prato de arroz, feijão, bife e salada? Depois de conhecer todos os grupos de alimentos, as crianças estão prontas para entender o que é uma alimentação balanceada. Os sabores da arte permanecem em cena. Da tradicional gravura que ilustra a literatura de Cordel, aos mais modernos. Com a irreverência de Miró e a arte modernista de Tarsila do Amaral. O alimento agora tem outro valor. E precisa ser bem cuidado. O nutricionista, o engenheiro de alimentos, o cozinheiro, são mais do que profissionais dedicados. São verdadeiros artistas também. Ajudam a nutrir e a desenvolver a sociedade. E cada criança está renovada. Conhece, sabe, atua. É uma nova geração. Preparada. Capaz de seguir em frente, saciando a fome de todo dia. Fome de alimento, de arte, de conhecimento. E ajudando a construir um país diferente, mais saudável e melhor. Hoje em dia, quase nem os pais e as crianças não estão ligando para eles mesmos. Pessoas que a gente nem conhece e estão dedicando quase todo o carinho e o carisma deles para a gente. Eu achei bem legal. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.